Vivo numa aldeia, pequena e distante, Mesmo junto ao mar, onde as pessoas comentam Que nas águas profundas não se deve pescar. Os mais velhos ensinam que existe um mistério naquele lugar, Desde que uma jovem mulher ali se afogou, tudo escureceu. Olhei pro horizonte, pras águas revoltas, imaginei. Deve haver muito peixe, mas pra lá ninguém vai, o que aconteceu? Caminhando eu vi a solidão, voltei pra cabana, Senti a lareira e vendo a chama ardeu. Com o copo de vinho e meu prato na mão, procurei me aquecer. Ainda confuso eu adormeci, sonhei que lá fora na rede de pesca alguém me seguiu. Ouvi a porta se abrindo, vi uma sombra no fogo do meu reino vazio. Dos meus olhos, uma lágrima saiu, eu senti que ao meu lado, Se livrando do frio, deitou-se uma linda mulher. Ela me contou, que foi desprezada e atirada ao mar. Porém, sua alma, negou-se a morrer, no desejo de amor. Apertou minha mão, beijou minha face, depois desapareceu. Assustado eu acordei, ouvindo sua voz, através da neblina de longe a me chamar. Apanhei minha praia, corri pela praia, decidi me salvar. Ganhei forças para arremar, nem que seja preciso levar o meu barco até o fim. Tenho a esperança, que se um dia eu voltar, vou trazê-la pra mim. Nos meus olhos, uma lágrima saiu. Tinei forças para arremar, nem que seja preciso levar o meu barco até o fim. Tem que levar, bem que seja preciso levar o meu barco até o fim Tenho a esperança que se um dia eu voltar, vou trazê-la pra mim Tenho a esperança que se um dia eu voltar, vou trazê-la pra mim Tenho a esperança que se um dia eu voltar, vou trazê-la pra mim